Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo beleza. Para quem não me conhece, eu sou Mônica da Costa, bem-vindos no meu canal. Hoje, uma receitinha simples, fácil, gostosa. Um pão de forma com a farinha de trigo saraceno e abobrinha. Vamos lá para a receitinha, gente. Eu espero que vocês gostem. Bom, para essa receitinha, vamos precisar de 230 gramas de trigo saraceno, farinha de trigo saraceno. Eu aqui, eu já botei uma pitadinha de sal, sal a gosto, tá? Vamos precisar também de 3 gemas, no caso, 3 ovos, mas as gemas separadas, tá? Vamos precisar de 300 gramas de abobrinha, mas aquela abobrinha bem verdinha, porque eu sei que tem dois tipos de abobrinha, aquela mais verdinha. Isso daqui é opcional, quem quiser. O grupo B não pode, então, é só o grupo 0 e o grupo A, a azeitona picadinha, tá? Vamos precisar também de uma colherzinha de fermento, 100 ml de água, tá? E as três claras batidas em neve. Bom, então, vamos lá. Vamos misturar a água na farinha. Sempre entra, isso. Vamos pôr a água. Então, gente, olha, o pão, como é que ficou, tá? Agora eu vou cortar. Minha filha já veio aqui, já roubou um pedacinho. Olha, vou mostrar bem pra vocês como é que é. Olha, bem, fica bem elástico, a crosta fica crocante, e ele fica bem macio dentro, tá vendo? Com uma textura, é, eu vou cortar até a parte daqui pra vocês verem bem como fica crocante. Ó, ó. Então, tá vendo? Pra quem é do grupo B, por favor, não usar azeitonas, tá? É o único grupo que não pode comer azeitonas, é o grupo B. Então, vocês estão dando pra ver aí direitinho? Tá vendo? Então, eu recomendo muito fazer esse pãozinho, ele pode servir até pro seu pão de manhã, tá? No café da manhã, vou tirar aqui um pedacinho. No café da manhã, com uma ricota de cabra, tá? Dê sempre preferência pras coisas que fazem bem e não as que fazem mal, tá gente? Por favor. Então, vamos provar, né? Gente, é, realmente fazem. Vocês viram, foi fácil. Teve um problema na edição, é, porque a minha máquina caiu, como vocês podem ter visto, né? Eu tava registrando, a máquina caiu, eu pensei que tava registrando direito, mas tava tudo embaçado, então eu cortei, mas o, os ingredientes, é, o último é só as claras, tá? Você pode botar tudo, mexe bem e por último as claras devagarinho. Então, não tem muito segredo, e depois vai, é, eu pus na forma de silicone, tá? E, ó, 180 graus por uma hora, uma hora e dez minutos, tá? É, detalhe, quando for uma hora, você tira o pão da forma, tá? E bota ele de cabeça pra baixo na grelhada da, eu acho que se diz assim, grelhada, né? Na, na gradinha da, do forno, tá? Ele de cabeça pra baixo, pra ele também, é, ficar crocante aqui, tá? Então, pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, desculpe aí o problema que teve aí na, na parte que eu estava preparando a massa, mas não tem segredo nenhum, e se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um joinha pra mim, não se esqueçam de compartilhar, e se por acaso você não é inscrito, por favor, se inscreva. Então, pra vocês, um beijão e boa noite, porque aqui já tá tarde, e um bom dia pra quem estiver me assistindo, fiquem todos com Deus, tá? Tchau!